Olá, galera! Vamos para uma aula de português agora. Então, livro didático, página 31, certo? Nós vamos ver café da manhã pelo mundo. Então, aqui nós temos a imagem de um café da manhã tradicional do Japão, composto por arroz branco, peixe grelhado, omelete, algas, legumes, entre outras iguarias. Então, vocês vão perceber aqui que ao redor do mundo tem várias pessoas com hábitos alimentares diferentes do nosso, tá? Então, no começo do capítulo, vimos que o café da manhã varia pelas regiões do nosso país. Como você acha que é o café da manhã ao redor do mundo, certo? Daí aqui, se nós estivéssemos em sala de aula, nós iríamos fazer uma pesquisa e apresentar, mas aí nós não vamos fazer não, tá? Quem quiser, por curiosidade, pesquisar, ok, mas a professora não vai pedir como trabalho, tá? Vamos brincar. Então, lá no material de apoio de vocês, vocês vão encontrar essas cartinhas com o jogo Que Fruta É. O que vocês vão fazer? Convidar aí em casa, né? Alguém para brincar com vocês, até quatro pessoas, pode brincar. Deixa todas as cartinhas viradas para baixo. Aí, na sua vez, o seu jogador retira uma carta e, sem mostrar para os colegas, vai descrevendo como a fruta é. Quem adivinhar primeiro, fica com a carta e ganha pontos. Aí, quem conseguir mais cartas é o vencedor da partida, tá? Clique no texto, página 32. Então, aqui nós vamos ver outra receita, bem legal. Em algumas regiões do Brasil, é bastante comum comer pão de queijo no café da manhã. Acompanhe a leitura de uma dessa receita, de uma receita desse saboroso alimento. Esse pão de queijo aqui vai meia xícara de leite, meia xícara de óleo, uma colher de sopa de sal, meio quilo de polvilho azedo, um ovo, uma xícara de queijo parmesão, uma xícara de água morna. Modo de preparo. Pre-aqueça o forno na temperatura média alta, depois pegue uma panela com um cabo grande e coloque o leite, o óleo e o sal. Quando levantar fervura, despeje o polvilho. Misture com uma colher até esfriar um pouco. Junte o ovo e o queijo e misture com a mão. Acrescente água morna aos poucos até formar uma massa. Depois faça bolinhas e asse por 20 minutos ou até ficarem prontos. Atenção! Nunca manipule os alimentos ou utensílios quentes sem a presença de um adulto. Então, aqui precisa novamente de um adulto para vocês só irem ajudando, tá? Página 33. O que que essa receita ensina a preparar? Pão de queijo. Essa receita é doce salgada? Salgada. Que tipo de ingredientes comprovam isso? Quando ele fala lá que tem que colocar o sal, o queijo, né? Comprova que ela é salgada. O que significa pré-aquecer o forno? Pré-aquecer o forno é que precisa ligar o forno um pouquinho antes de colocar o bolo, ou aqui no caso o pão de queijo, para que o forno esteja já quentinho quando colocar o alimento para assar, tá? Vamos lá. Exercício 3. Faça uma lista de utensílios usados na preparação dessa receita. Os utensílios, o que que vocês vão precisar? Então, lá diz que vai precisar de uma panela de cabo grande. Uma panela de cabo grande. Vai precisar de uma colher para mexer. Vai precisar de uma tigela para misturar. E uma tigela. Certo? Lápis na mão. Olha aqui, tem outra receita bem legal aqui, ó. Leia. Opa. Leia o modo de preparo dessa receita e preencha a lista de ingredientes. Então, a receita está na próxima página. Na página 34. Então, olha o modo de preparo. Depois a gente vai descobrir os ingredientes. 1. Separe as claras das gemas de 3 ovos, usando 2 tigelas. 2. Adicione uma xícara de açúcar às gemas e mexa bastante com uma colher de pau, até que a mistura fique completamente branca e o açúcar esteja dissolvido. 3. Acrescente as raspas de uma casca de limão e meia xícara de farinha, sem deixar de mexer para que a massa fique homogênea. 4. Bata as claras que ficaram em outra tigela até o ponto de neve e misture-as com a massa, usando uma colher de pau. 5. Acenda o fogo em forno médio e deixe aquecendo. 6. Sexto, forre uma assadeira em papel alumínio. 7. Com um saquinho de confeitar, espreme a massa de biscoito em forma de língua. 8. Oitavo, ponha no forno e deixe assar por 20 minutos ou um pouco mais até ficar bom. Então, olha só, ponto de neve quer dizer que quando batemos só as claras dos ovos, elas vão enchendo de ar e se transformando numa espuma branca e leve. Quando fica assim, é que as claras estão em ponto de neve, certo? Então, vamos voltar aqui para a página 33. É uma delícia esse biscoitinho aqui, ó. Vale a pena fazer. Então, vocês vão colocar lá na página 33 os ingredientes. Primeiro ingrediente, 3 ovos. Segundo ingrediente, 1 xícara de açúcar. Terceiro ingrediente, 1 limão, que usa as raspas. E o último ingrediente, 1 xícara de farinha de trigo. Beleza? Façam lá os biscoitinhos, que é bem legal. Convide aí alguém da família para te ajudar a fazer. Certo? Até mais, galera! E aí E aí